E aí, rapaziada, começando mais um vídeo no canal Estilos, adrigando, galera, mais um vídeo começando, galera, chuteirinha aqui que chegou um cliente aí, né, tem muita pra chegar dela também, esse aqui eu vou adrigar pro cliente, beleza? Galera, começando mais um vídeo, mais, se você não é inscrito, já se inscreve no canal pra tá fazendo a gente aí, beleza? É, questão do fornecido novamente, galera, não tô passando fornecido da Shopee no momento, essas chuteiras são de lá, já tem um dia que eu comprei, ele já tava funcionando e chegar agora, não tô passando porque não tava recebendo as mensagens minhas, passaram outro número lá, como eu falei no outro vídeo, é, quando eu vim daqui de São Paulo, eu nunca recebi chuteiras de São Paulo, as chuteiras vêm da China e tá falando que é dele, Só que eu não sei se é verídico ainda, beleza? Tô investigando, né, pode se dizer investigando isso, pra poder passar ou não, tá? Como eu falei pra você no último vídeo, é, prefiro eu pegar um prejuízo que os meus clientes, os meus inscritos, porque minha credibilidade é, foi cinco anos pra construir, né, e pode ser, lá pra baixo, assim, ó, questão de um pedido, o cara pegar um prejuízo, ah, a Adriana que ficou lá no canal, e aí, como é que eu fico, entendeu? Então, é, tô averiguando isso aí, se eu achar ele, eu vou procurar outros fornecedores de lá, e fazer teste, até ficar comprovado que é confiável e passar pra vocês, beleza? Então, é, fica esperando aí os próximos vídeos, tá bom? Meta marota aqui, mil e duzentos likes, tá? Quatro chuteiras novamente, só que são da Shopee, da fornecedor, desse que eu te falei, as outras foram do Aliexpress, né, no último vídeo passado, beleza? Beleza? Então, vamos lá, se, se você não segue o nosso Instagram, já segue lá, declaração aqui de dezesseis dólares, tá? Segue o nosso Instagram, tá passando, o meu, o meu, é, o pessoal tá desativado, tá, rapaziada? Por questão minha mesmo, é, me deu um tempo, pra, o pessoal, mas, depois a gente volta aí, a todo vapor com ele, tá bom? É, então, segue aí o que passou aí da loja, tá, tá, normalmente tá, tá ativado lá, tô postando várias coisas mesmo lá, e espero que vocês gostem de lá, beleza? Então, vamos aqui pra chuteiras, né, sem muita enrolação O canal do Telegram também, tá, rapaziada? Tem Telegram aí Se vocês querem receber, é, ofertas, né, links de chuteiros aí, que estão, é, com promoção, ou outras coisas, meia, meião Beleza? A gente passa também lá, no Telegram, tá, os links, basta você clicar, e, se gostar, comprar, né, você que sabe, bom? Então, vamos aqui, duas, aqui já, uma Adidas, uma Puma, essa aqui é outra Adidas também, Speed Portal, Cavalista E essa aqui é uma... Outra vacuna, galera, tava mista, saiu no último vídeo, e, agora, saiu essa aqui, tá, chuteiras que foram compradas com fornecedor, tá, rapaziada? Daqui a pouco, eu falo o valor pra vocês, vamos dar uma olhada com elas, pra vocês verem a qualidade, tá, chuteiras muito top, primeira linha As mesmas do Aliexpress, as mesmas do fornecedor de lá, só pega no mesmo lugar, tá, rapaziada? Só muda, que é outro número, outro fornecedor, né? Então, tá aí, pulmazinha do Ney, show de bola, beleza? Essa cor muito linda, quem gosta de colorido, ó, uma chuteira que chamou bastante atenção, né, na questão de dar as cores, que é só um fluorescente Beleza? Bem maleável também, quem não quer, não entra, quer dizer, né, pra evitar lesão aqui E ela dobra muito pouco, tá? Beleza? Essa aqui é a Speed Flowzinha, tá, rapaziada, ó Essa aqui já dobra um pouco mais, ó Essa é bem mais fina o material, eu tenho uma dessa, a mais, né Essa aqui é a .1, que é o cadastro Então, até hoje aí, em breve eu vou fazer outro vídeo dela Ah, tem uns três vídeos dela aí, no começo De, acho que três, cinco meses, seis meses já também, tá bom? Essa Speed Portal, essa aqui é graninha, rapaziada Uh, essa aqui é 43, rapaziada, olha o tamanho Beleza? Então, é um 43, Speed Portal, também Acho que ele não tá vindo aí no lugar da Speed Flow, né Já só atualizou Tem a Fento GTX também, rapaziada Ainda não tá pronta pra ir na fábrica Quando estiver pronto, eu vou fazer pedidos dela pra vocês Pra vocês verem também que a Fento GTX, a que tá passando a foto aqui, ó É louca demais, faz tudo Beleza? Então, Speed Portal, pretinha, trava-missa também, tá? Essa aqui também é bem grande Também 42, tá? Pra vocês E essa é a Vapôzinha, né, rapaziada? Já viram ela aí, bem aqui, modelo antigo Com trava-missa removível também, tá? Essa aqui, ó, dei outra também Dei uma bolsa de brinde, tá? Vamos lá pros valores Deixa eu pegar, deixa eu olhar no meu notebook Que ele ficou lá na loja Então, rapaziada, já viram os valores pra vocês Essa daqui, galera, eu comprei na Aliexpress No último vídeo eu falei que foi, parece que foi 300 reais Ou foi 290, beleza? Essa aqui foi 260, lá comprou no IC2, entendeu? Então, aí já tem uma 40, 30 reais de diferença, né? De valor, beleza? Então, é por isso que muita gente opta Pegar com o fornecedor, que é um pouco mais barato, né? Então, já dá uma margem maior de lucro ainda, beleza? Essa também é 260, 250, 250, tá bom? Então, rapaziada, questão de fornecedor Quando eu arrumar pra vocês Eu vou estar avisando aqui no canal, tá? Outro fornecedor ou o mesmo, 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 tá? É uma pausada, falei pra vocês que estão matando esse cheiro, né? Chegaram pra nós aí sem taxação nenhuma, graças a Deus. A declaração boa. Porém, o fornecedor lá, ah, esse aqui também veio. O fornecedor lá, ah, esse aqui também veio. O fornecedor lá, ah, esse aqui também veio.